Olá, corretores de Alagoas. Sérgio Cabral, presidente do Cresce. Eu quero aqui, gente, dizer a vocês que este ano o Cresce Alagoas completa 45 anos de existência. E para isso nós teremos uma semana de comemoração. Nós teremos cursos, nós teremos workshop, nós teremos palestras. E para finalizar, na sexta-feira, nós teremos um grandioso evento com uma noite dançante. Teremos uma boa banda, um excelente buffet e bebida all-incluso. Para isso é por adesão. Custará apenas R$ 150,00 por cabeça para o corretor, certo? E espero todos vocês, além de comparecer a semana toda, em especial na sexta-feira, na nossa noite dançante, a partir das 20 horas, lá no buffet X-Marie. Espero todos vocês lá.